Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É pra responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. Eu tenho um sonho. Eles não gostam de negros. O grilo todo é a grana. O que é necessário. Mas ainda é como a dor. E é uma corrupção. Negros da Semana. Depois de continuar pra galera que nos acompanha o que interessava em relação a conteúdo pra nós negros, o Negros da Semana se expande com ainda mais conteúdo no seu feed. Em 2019, eu já tinha dado início ao Negros da Semana entrevista, quando eu tinha tido a oportunidade de entrevistar a maravilhosa atriz Olivia Araújo. Tá aí no feed, então, por favor, acompanha essa entrevista maravilhosa com essa incrível atriz. E agora, depois de muitos stories e conteúdos no GTV que eu tenho feito lá no arroba Alegacia, eu resolvi trazer essas paixões aqui também pro podcast, que são a literatura, o cinema e as séries. Então, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Negros da Semana Movies, com os filmes, séries, atores e atrizes negros, sobre os quais nós adoramos falar. Na última edição do Globo de Ouro, eu fiquei simplesmente indignado com o número de produções e de artistas indicados nas principais categorias. Só quem tava concorrendo naquele momento era Ed Murphy como ator de comédia pelo filme da Netflix Meu Nome é Dolemite, a Cynthia Rivo pelo drama Harriet, além de Billy Porter pela série Pose e foi só isso mesmo, pelo que eu me recordo, assim. Mas aí o que eu fiz? Ao invés de chorar no cantinho, reclamar muito no Twitter, eu preferi fazer a lista que nos interessa e fui eu lá pacientemente garimpar e publicar no Twitter e no Instagram uma lista com as melhores produções e artistas que deveriam ser indicados para o Globo de Ouro, se o Globo de Ouro não fosse um antro de velhos brancos heterossexuais racistas. E recentemente, como eu vi que um dos meus indicados preferidos tá ganhando o coração de uma galera, dá pra ver isso pelo Twitter, agora que finalmente tá chegando ao Brasil, eu resolvi trazer aqui os melhores filmes e séries negras pra você curtir em 2020. Então vamos lá e vamos começar por esta que era já a minha grande aposta, um filme que já nasce clássico. Eu acho que nós vamos conversar, talvez se conhecê-nos com o outro. Fale a execução de turn signal back there. Vou te pedir para você que você está fora do carro para mim. Você pode me pedir para você? O que você disse? É só um coldão. Get on the ground! Keep your hands right where I can see them! Por que você está under arresto? O que é seu badge número? Just chill! Eu estou chegando para o meu celular! Now let's go Queen and Slim A gente sabe que comparações são um saco Mas é bom trazer pra você o que a imprensa Tá falando a respeito de Queen and Slim Eles falam que é um Bonnie Clyde Contemporâneo Por um casal de negros, é claro O filme é dirigido por Melina Matsoukas Essa diretora Que é simplesmente a diretora Dessa série incrível chamada Insecure Uma série que tá aí chegando agora Na quarta temporada pela HBO Vai estrear se não me engano em abril agora Que eu acompanho desde o começo E a Melina Matsoukas é um dos nomes Por trás dessa série maravilhosa Que foi concebida pela Isha Ray Além disso a Melina dirigiu também já Os clipes Lemonade Formation da Beyoncé E ela tem uma longa carreira Digindo trabalhos de artistas negras Incríveis Como Jay-Z Rihanna Alicia Keys E além disso a Melina também Dirigiu dois episódios Da segunda temporada De Master of None Uma série incrível Do Aziz Ansari Que também pode ser assistida No Netflix E uma série a qual nós torcemos Pra que tenha uma terceira temporada Porque a segunda foi incrível E os episódios dirigidos por ela Foram da segunda temporada Se não bastasse isso Queen and Slim também tem no roteiro Da Lena White A Lena White é uma atriz Comediante e escritora negra Responsável pelo roteiro do episódio Thanksgiving Da mesma série Master of None E que ganhou o Emmy De Melhor Roteiro Em 2017 Mas sobre o que é Queen and Slim Esse filme acompanha O primeiro encontro De Queen and Slim E tudo ocorre normalmente Até que eles dois Dois negros Em um carro São parados Por um policial branco A coisa complica E a Slim acaba Atirando no policial Forçando o casal A fugir A partir daí Ele se torna um símbolo De rebeldia Para a comunidade negra Contra o racismo Daniel Kaluya Que fez o papel De Slim Ele surgiu para o mundo Em Corra O terror Cheio de crítica social De Jordan Peele Depois Ou antes disso Na verdade Até eu acho Ele fez o episódio De Black Mirror Então a gente pode ver Num episódio bacana Que tem lá Nessa série Incrível E ao que tudo indica Queen and Slim Tem tudo para se juntar O panteão De já clássicos Do cinema negro Como Moonlight Como Corra E como Nós Então tem que conferir Esse filme Está chegando no Brasil Agora Chegou em janeiro Alguns cinemas de capitais Já Mas já está disponível Para ser assistido aí E como a gente acabou De falar De Melina Matsoukas E de Insecure Vamos continuar então Recomendando Essa série fantástica Cuja quarta temporada Volta agora Em abril de 2020 Insecure Insecure As atuais Como empoderamento feminino E racismo Por exemplo Ao mesmo tempo Que conta com Ótimas sacadas Para arrancar risadas A crise No longo relacionamento Da Isha É o foco Da primeira temporada Dessa série Desgaste Falta de admiração Entre o casal Vontade de conhecer Novas pessoas Essas são os principais Problemas que assombram Essa protagonista De 29 anos E para lidar com esse E com outros problemas E outros dilemas Como as confusões Do seu trabalho De assistente social No qual é a única negra A Isha Ray Tem o apoio Da melhor amiga Uma advogada Bem sucedida Que não tem Tanta sorte Assim no amor O poder Do cargo Que ela exerce Acaba afastando Possíveis pretendentes Dessa amiga Da Isha Ray Nessa série A Isha Ray Começou como uma websérie Da Isha Ray Postada no Youtube Com baixo orçamento E intitulada inicialmente Enquired Black Girl Até que o canal HBO Se interessou pela premissa E negociou com a atriz Para transformá-la No que a série É hoje E isso fez muito bem É uma série Contemporânea Necessária Com elenco Majoritariamente negro Que consegue abordar Racismo Lugar de fala E feminismo E tudo isso Sem limitar Personagens A estereótipo Ou trazer muito forte Questões de problematização E sem forçar A militância Tudo acontece Muito, muito Naturalmente Nessa série É maravilhoso Ver como esses problemas São problemas universais Das pessoas negras Obviamente Com as diferentes Características E peculiaridades Relativas a cada país Só que Na série É tratada de uma maneira Muito leve E muito verossímil Então é uma série Muito, muito bacana De ver Além do que É muito legal De ver amizade Entre mulheres negras Jovens Se apoiando mutuamente De uma maneira Muito legal É uma série linda demais E não apenas De série negra Em continuação Que se alimenta 2020 Nesse ano Também tem filme novo Do Spike Lee Estreando diretamente Na sua TV A Netflix Está apostando Nesse diretor Fenomenal E The Five Bloods É o nome Do novo filme Desse ícone do cinema O filme tem Shadwick Bosman O Pantera Negra Liderando o elenco E vai contar A história De quatro afro-americanos Que retornam Da guerra Do Vietnã Procurando pela herança Do falecido líder Do pelotão Além de Shadwick O filme conta Lovecraft Country De Jordan Peele E é sobre essa série Que a gente vai falar agora Lovecraft Country Nova série De Jordan Peele De quem somos fãs Por seus filmes Nós e Corra Segue a história Do veterano De guerra Atticus Black Que embarca Em uma viagem A Nova Inglaterra Com sua amiga E com seu tio George Em busca do paradeiro De seu pai Desaparecido E eles devem Nessa jornada Sobreviver A ameaça racista Que dominavam De maneira ainda mais Intensa Os anos 50 Essa produção Da HBO Que tem Jonathan Madden No papel De Atticus Black É baseada No conto homônimo De Matthew Ruff E se aprofunda No racismo Dos anos 50 Na época Das leis De Jim Crow A série conta ainda Com a atriz Journey Smollett Bell Que nós vimos recentemente Em Aves de Rapina E Michael Kenneth Williams Da mais incrível série De todos os tempos Na minha opinião The Wire Aliás Se você não viu The Wire Por favor Assista essa pérola Maravilhosa Mais uma super produção Da HBO Que não brinca em serviço Quando o assunto São séries E a Octavia Spencer Vencedora do Oscar Por histórias reais Em 2012 Indicada uma porção De outras vezes É a protagonista De Self Made Que conta a história Real de Madame Cid Walker Ativista social Tida como a primeira Mulher negra Milionária Dos Estados Unidos Que construiu Sua própria fortuna Através de uma linha De produtos capilares E de beleza Para mulheres negras É mais uma produção De quem? Da Netflix Self Made Que traz um elenco Negro de peso Tem Tiffany Haddish Tem Carmen É jogo Tem Kevin Carroll E nossa última dica Ainda não tem trailer Nem pôster oficiais Mas o lance É que o currículo De quem está por trás E a produtora responsável Já aparece em garantia De qualidade Trata-se da série Black Excellence Do showrunner Kenya Barris Também conhecido Pelas séries Blackish E Groundish A série É uma daquelas Citycons Do tipo Single Camera Que acompanha Uma família negra De classe média Alta Enquanto eles navegam No seu mundo Em amizades Depois que os pais Se tornam ricos O que eu particularmente Achei bastante curioso Nessa série Focada em elenco Em público negro É a participação Em um dos papéis Principais Pelo que deu a perceber Da atriz Rashida Jonas A Rashida Pra quem não está ligando O nome é pessoa É filha Do gigante maestro Quincy Jones Aliás tem uma série Netflix maravilhosa Chamada Quincy Que é dirigida Pela Rashida E que é sobre a história Do pai dela Quincy Jones E vale a pena De mais conhecer A história desse cara Genial Responsável Pelos maiores discos Da indústria América-americana Assista a Quincy No Netflix Mas enfim A Rashida A Rashida é uma atriz Muito, muito conhecida Em Hollywood Atua em várias produções Como a rede social Além de escrever E estrelar Aquele filme bem queridinho Que é o Celeste Jesse Para sempre O lance é que a Rashida Jones Ela é filha De um homem negro E de uma mulher branca Uma ex-modelo Loira E ela se definiu Anteriormente Como étnica E ela nunca Nunca esteve atrelada A nenhum tipo De produção No qual o componente Racial negro Seja o foco De maneira geral A gente pode dizer Que a Rashida Nunca atrelou A sua imagem A negritude E pelo que podemos ver Por algumas imagens Oficiais Dessa série Black Excellence Isso vai ser Diferente aqui E é curioso Que quando a foto Do elenco vazou A Kenya Burris O showrun Que também tem um papel Que também tem um papel Nessa série Ele enfrentou Uma série de críticas Nas redes sociais Sobre uma certa Tendência No elenco Das suas séries Em ser composto Em sua maioria Por negros De pele Extremamente claras O criador Da série Se defendeu Falando que Entrar nessa esfera De discussão Faz mais mal Do que bem E que os atores Da sua nova série Se assemelham Muito aos seus filhos Polêmicas à parte Vamos aguardar Para essa série Que vai estrear Agora em 2020 Para conferir E termos Nossa própria opinião E pelo que deu Para perceber Dicas não faltam Para esse ano de 2020 Está começando Essas são apenas Algumas dicas Que eu trago aqui Tem muita coisa nova Para estrear Em séries e filmes negros E eu vou com todo o prazer Estar trazendo aqui Quais são essas dicas Para você assistir E agora que o ano Realmente começou Já que Finalmente o carnaval Teve seu fim Então vai ter muita coisa nova Para a gente conferir Eu espero de verdade Que você tenha curtido Por favor Siga a gente Nas redes sociais A gente está no Instagram Está no Twitter Está no Facebook Siga Arroba Ale Garcia No Instagram Eu tenho feito Conteúdo bacana LGBT Expandindo os temas Que eu falo aqui Falando sobre a cultura negra Então vai lá Segue e curte Por favor E a gente também está No Youtube Assina lá Youtube.com Barra Negro da Semana E por favor Ajude o Negro da Semana A crescer cada vez mais Você pode apoiar Esse podcast Contribuições a partir De 5 reais Então acesse lá Em apoia-se Barra Negro da Semana E conheça os benefícios Meu nome é Eric Garcia Muito obrigado Por ter estado junto comigo E até a próxima Half-Deaf O讓 eu confie only Onde está o meu nome é Galvin Co生活 Tranquil E aí Onde está o meu nome éendra E aí Que New Italino